Sabe o que que eu aprendi com a igreja? Sabe o que que eu aprendi? Porque eu já fui zeladora, já fui, porteira, já fui, já trabalhei na cantina Eu sei o que que é trabalhar na igreja, irmão Eu sei o que que é limpar a igreja, eu sei o que que é mexer no som Sou mentira demais, até bateria eu toco, toco percussão aqui, mas não toco mesmo Porque quando a gente consegue, tá vendo, meu filho? Fica todo mundo assim, você vai fazer? Vai pro gregar uma igreja de madeirinha pequenininha, igual era a minha Que quando você tava com dó, não sabia se era cupinho, era piolho na cabeça E as vezes a gente fica querendo fazer a obra de Deus, meu O canto tá aí, meu irmão As vezes a gente fica procurando a obra de Deus pra fazer Mas tem uma igreja pra limpar, né, pastor? Tem um quintal pra caber Tem um folheto pra entregar Uma vez eu fui entregar, irmão, mas eu não consigo consumir E aí, trabalhando no mercado, irmão E uma experiência linda que eu tive, quem trabalha no mercado sabe Que você não pode receber cliente com cara feia Você tem que estar sempre sorrindo, sorrisão Você vai vender, você é vendedor, você vende, né? E a pessoa tem que estar sempre sorrindo, irmão, botar o mundo de sapato, você tem que estar ali Bom dia Boa tarde Se alguém falar assim, Jesus chama, você chora E naquele momento, irmão E naquele momento, irmão Eu tava lá no mercado Com duas mercadorias assim pequenininhas E o Espírito falou assim, pega o folheto que tá na tua bolsa Peguei o folheto E na hora que eu peguei o folheto, o Senhor falou assim, vai naquele caixa Eu falei assim, meu Deus, Jesus, mas naquele caixa Tem muita gente Vai naquele caixa, entrega o folheto pra aquela bolsa E o Senhor falou, mas nem seja discreta Porque ele sabia, né, que eu sou meio cobertado E naquele momento ele pegou Peguei e fui bem discreta E quando chegou a minha vez, demorou Quando chegou a minha vez, eu peguei o folheto E disse pra ela assim, o Senhor mandou eu te entregar E aquela bolsa, bom dia E começou a ler E ela começou a ler O semblante mudou E aquela menina começou a cair em pranto, chorando Aleluia Eu ia no caixa e pensei, meu Deus, agora o fiscal vez já era Vai pensar que eu tô me olhando a menina em alguma coisa E ela pegou aquele folheto, irmãos Como se pega a vida Aleluia Aleluia E ela disse assim, era tudo que eu precisava ouvir hoje Aleluia Aleluia Tem gente morrendo do teu lado E tu aí preocupado com a nação Lá não sei aonde Aleluia As vezes tem gente morrendo dentro da tua casa Porque vamos dizer Que as vezes nós nos preocupamos mais com Quintal dos outros Do que com a nossa própria território ali Eu estou dizendo que estamos igreja Esperamos um profeta vir de fora pra entregar a profecia Mas não temos coragem de levantar pra dar um abraço no membro da nossa própria igreja Mas eu aprendi Se está com a cara esquisita, chego junto mesmo Chego junto, irmãos A morena vem com a morena Nem que nós não cantemos Eu falei, tá que quebando Se ela chegar, ela vem com a cara ronde Eu falei pra ela E eu falei, quando chega uma pessoa Você não precisa falar nada Fecha a cara pra mim Nossa Não precisa falar nada Só junte aí e faz isso aqui, ó Aleluia Gente, não tem nada mais que cura Fiquei um abraço muito deitado Com a cor Não tem nada mais que cura Quantas pessoas você abraçou essa semana? Aleluia 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 Aleluia